E salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje aqui no vídeo galera, eu tô trazendo aqui pra vocês jogos dublados. Galera, vocês sabem o quanto é difícil uma empresa fazer jogo dublado para um mobile. Geralmente essas empresas só fazem mesmo a tradução da interface do jogo, ou em alguns casos nem isso elas fazem. É verdade. E sim galera, algumas empresas e alguns fãs também fizeram jogos dublados para o Android. Eu dei uma garimpada aí na internet procurando alguns jogos e sim eu encontrei vários jogos aí que foram dublados para Android e tá tudo aqui nesse vídeo. Não exatamente todos os jogos, porque alguns jogos aí eles eram online e tiveram os seus servidores fechados já fazem ó anos. Faz tempo. Eu também testei outros jogos também aí no celular, só que a maioria galera. Infelizmente não rodava e nem abria de jeito nenhum. Aí aí no vídeo galera, vai ter jogo dublado oficialmente pelas empresas que lançaram e também tem jogos que foram fãs que fizeram a dublagem. Então tá tudo aí no vídeo galera. E galera, esse vídeo aqui deu muito trabalho, então eu só peço que você deixe aquele gostei aqui pra ajudar muito aqui o nosso canal. Vai ajudar demais, você não tem noção. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se aqui e ativa o sininho para sempre acompanhar aqui os nossos vídeos que estão saindo aqui. Tem vídeo quase todos os dias. E é isso aí galera. Então é isso aí galera. Então vai ficando aí com o vídeo porque tá muito bom. Espera aí gente, calma, um de cada vez. Nossa, passou por um fio, que sorte hein. Olha pra frente mano. Ah não, fanáticos! Quase aí cara, cuidado. Yeah, quase que eu morri. Quase que eu morri. Ah, quase que eu morri. Bem-vindo a Liga Relâmpago dos Carros. Aposto que você tá aqui pra provar que é o melhor piloto de todos. Estou certo? Fique no verde pra começar bem. Ok, isso é importante. Não se acidente. Bom, agora lembre-se. Você pode mudar de baixa sempre que quiser. Isso não vai te atrasar. Acerte a rampa do jeito certo pra ver o impulso. E você sabe, porque é incrível. Arrasando! Olha, desgraçados. Lá você vai ganhar prêmios. Você certamente sabe o que está fazendo. Agora, aqui está o seu objetivo. Lá você vai ganhar prêmios. Eu vou dar uma dica agora pra tu vencer. Tem que pegar essa esmeralda pra depois tu refirir. Obrigada, muçulmano. Tocorro, muçulmano. Valeu, muçulmano. Bonde das latifas, bonde, bonde das latifas. Bonde das latifas, bonde, bonde das latifas. 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 Primeiro, pronto. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vem. Até amanhã. Vem. Até amanhã. Vem. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Minha cabeça está me matando Acho melhor eu ir até a cozinha tomar um copo d'água e voltar a dormir 1998, eu nunca vou esquecer Nesse ano ocorreram terríveis assassinatos nas montanhas Arklay Logo depois, a causa foi... Eu fui treinado por uma agência secreta seguindo as ordens diretas do presidente Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto Parado Eu mandei parar E aí E aí Estavam todos mortos O último tiro foi um ponto de exclamação E tudo o que havia acontecido até agora Tirei meu dedo do gatilho Estava tudo acabado Eita Desert Eagle, pegou na Desert Eagle Então vamos exaltar Parece que recebi uma mensagem É um tipo de ordem de serviço especial Para todos os agentes E diretor-geral Dom Copal Bem, bando de cabeças duras Agradeçam a sorte E gol para os carros Bando de cabeças duras Buenos dias Manny, por que você não está no envenenamento? Que envenenamento? Sim, o gaspacho código 3 é que todos foram menos você Por que eu mando circulares se ninguém as lê? Posso passar pela sua barraca? Quero ver o desfile Passe pela barraca de outra pessoa, está bem? Por acaso eu tenho cara de catraca? Depois de 5 anos na Costa Leste Estava na hora de voltar para casa Bem-vindo ao aeroporto de Los Santos E aí? Cala, eu sou o Sweet E aí, Sweet O que que manda? É a mamãe, cara Ela morreu, mano Ah, merda Lá, vamos lá de novo O pior lugar do mundo Holy Heights Bolas Country Oh, shit Here we go again Beleza, galera Tamo aqui no jogo Aquela nostalgia, mano Deixa eu dar aquela volta aqui Vamos dar aquela testada aqui Vamos pegar aqui a bike Pro Street Lá Pelo menos era minha casa Antes de eu ter fudido com tudo Yeah Escolheu uma casa errada, Otá Ei, ei, ei Ei, Big Smoke Sou eu Calma, calma, porra CJ Isso te traz boas lembranças, hein, CJ As coisas mudaram por aqui CJ, fica olhando aqui, cara Well now we're to see what's up all of you Oh no... Oh no...